Alô, Mucurici! Bora curtir o melhor do Axé e da Sangueira! Vem chegando, vem chegando! Todo mundo chegando pra cá pra dançar com a gente até mais tarde, hein? Agidos! Todo mundo, mundo vai, todo mundo, mundo vai, todo mundo, mundo vai! Vai, vai! Chama o povo de casa, raça amiga mais louca, chama a rapaziada! Todo mundo na rua, de cabeça virada, de roupa colorida, com a alma lavada! Bota lá no grupo que o coro tá comendo! Chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá! Enquanto ela passa, todo mundo vai atrás, todo mundo vai! Vai, vai! Desce uma dose de beijo, deixando a boca molhada, o amor tá fazendo gelo! Ferve no meu cabelo, idona do meu coração! Esse é pra brincar o concreto do chão! É o quê, é o quê? Desce uma dose de beijo, deixando a boca molhada, o amor tá fazendo gelo! Ferve no meu cabelo, idona do meu coração! Esse é pra brincar o concreto! Joga em cima, joga em cima aí! E pra cá todo mundo, chama o povo de casa! A jovem, eu mando, chama a rapaziada! Todo mundo na rua, de cabeça virada, de roupa colorida, com a alma lavada! Bota lá no truco que o couro tá comendo! Enquanto ela passa, todo mundo vai atrás, todo mundo vai! Bora, se prepara pro carnaval! Joga, joga aí, vem! Desce uma dose de beijo, deixa minha boca molhada, o amor! E ferve no meu cabelo, idona do meu coração! Esse é pra brincar o concreto do chão! Vou dar uma dose de beijo, deixa minha boca molhada, o amor tá fazendo gelo! Pega no meu cabelo, idona do meu coração! Esse é pra brincar o concreto! Joga em cima, joga em cima! Arê, 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 meu 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 bebê! Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Você conquistou, joga em cima, vem! Por saudades que batem no peito, lembranças que não tem jeito Recordações que faz lembrar você O beijo que você me deu, jamais se esqueceu Não dá pra apagar lembranças desse amor Saudades que batem no peito, lembranças Recordações que me faz lembrar você Jamais se esqueceu Não dá pra apagar lembranças desse amor Que delícia! Foi onde? Foi em construção da barra Onde tudo começou Você me conquistou e agora Meu coração bateu por esse amor Foi na área da praia Onde tudo começou O verão acabou, você foi embora Meu coração você conquistou Alô, alô, joga aí! Saudades que batem no peito, lembranças que não tem jeito Recordações que faz lembrar você O beijo que você me deu, jamais se esqueceu Não dá pra apagar lembranças desse amor Saudades que batem no peito, lembranças que não tem jeito Recordações que faz lembrar você O beijo que você me deu, jamais se esqueceu Não dá pra apagar lembranças desse amor Joga aí, joga aí Para não, para não, para não Aonde você vai assistir bebidó? Aonde você vai? Daqui a pouquinho vai rolar o suco Daqui a pouquinho Aonde você vai assistir bebidó? U, 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 bebidó Aonde você vai assistir bebidó? Aonde você vai assistir bebidó? Aonde você vai assistir bebidó? U, 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 bebidó De rendir a parede Tá batido do lado Tá batido do lado Vermelho, parede todo Um pouco mais azar Um pouco mais azar Escrito love, 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 love Amor Escrito love Escrito love, 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 love Ai, love Uh, u, 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 u Escrito love Amor Escrito love Eu sinto love, 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 I love you Usar essas estrelas Enlouquece todo o quarto Desamarra todos nós Aonde você vai assim te ver, Dó? Aonde você vai assim te ver, Dó? Aonde você vai assim te ver, Dó? Uh, 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 Bebidó Aonde você vai assim te ver, Dó? Aonde você vai assim te ver, Dó? Ui, ui, ui! Aonde você vai assim te ver, Dó? Uh, 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 Bebidó Joga uma batinha aí! Essa galerinha tava daqui a vez passada Vai se vir pra dançar de novo? Vou chamar, hein? Chama até a lambadinha Lida feminina, entra no clima, vem amanhã Só para integrar o seu natural, ela é quem manda Independente, lida e despreocupada Chamando o corpo, manda pra desalambada Inteligente, lida e despreocupada Chamando o corpo, manda pra descer por um olhinho E o meu rosto no secoladinho Descer por um olhinho E o meu rosto no secoladinho Descer por um olhinho E o meu rosto no secoladinho Descer por um olhinho E o meu rosto é coração por coração É coração por coração É coração por coração Essa lombadinha vai Lomba, lomba, lombada Lomba, lomba, lombada 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 Linda feminina, letra do clima Só claro da graça Natural, ela é que manda Inteligente, tá E prepara Chamando o povo doido Pra dançar levada Independente Me dá esprefada Chamando o povo doido Não manda desse Tormalinho e o meu rosto Não se coladinho desse Tormalinho e o meu rosto Não manda desse Tormalinho e o meu rosto Não se coladinho desse Tormalinho e o meu rosto É coração por coração Oxa! Oxa! É coração por coração Oxa! Oxa! É coração por coração Oxa! Oxa! É coração por coração Cara aí, vem, vem Lomba, lomba, lombada Que gostoso Videocupose Lomba, lombada Droga, lombada Lomba, lombada Adola, lombada To my drink To my drink To my drink Muito obrigado pelo convite Se a galera quiser ir para outro carnaval Pode ir também Quem sabe canta comigo Galera de onde tem o pessoal de Ponto Belo? Galera de Montanha? Ecoporanga Galera de Ecoporanga vai subir para dançar Que da outra vez dançaram Força corajosa Galera de Mucurici presente Joga a mãozinha para cima e balança aí galera do Flamengo Comigo assim O canto do negro veio lá no alto É belo como a ilha e os olhos de Deus De Deus E no repique, no batuque, no choque e no ar Eu quero penetrar no laço alto que é meu e seu Vem cantar meu novo Vem dançar você Vem dançar você E bate os pés No chão Ouçada E diz que é Vem ler Lá vinha negada que faz o astral da avenida Ai, que coisa tão linda quando ela passa me faz chorar Lá vinha negada que faz o astral da avenida Ai, que coisa tão linda quando ela passa me faz chorar Tu és o mais belo dos velos, traz paz e riqueza Tem o sobrinho tão forte, por isso me chamam de pérola negra Tu és o mais belo dos velos, traz paz e riqueza Tem o sobrinho tão forte, por isso me chamam de pérola negra Ê, pérola negra, pérola negra e lê a minha pérola negra Ê, pérola negra, pérola negra e lê a minha pérola negra Lá vinha negada que faz o astral da avenida Ai, que coisa tão linda quando ela passa me faz chorar Lá vinha negada que faz o astral da avenida Ai, que coisa tão linda quando ela passa me faz chorar Tu és o mais belo dos velos, traz paz e riqueza Tem o sobrinho tão forte, por isso me chamam de pérola negra E com sutileza cantando, encantando a nação Batendo bem forte, tenta o coração Fazendo suprimar minha adrenalina E aí, como dizia Luzia É de mim, que me pé na pórtula é lê É de mim, que me pé na pórtula é lê Pérola negra 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 Pode balançar, pode balançar Pérola negra 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 Maravilha, é Egito, é Egito, é Maramara, Maravilha, é Egito, é Egito, é Maramara, Maravilha, é Egito, é Faraó, 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 Faraó Olotu, Olotu, Olotu Salvador, minha Bahia capital E eu vou, e eu vou E eu vou Na sexta-feira eu vou Vou subir na ladeira do pelo E eu vou, e eu vou E eu vou E na sexta-feira eu vou Vou subir na ladeira do pelo Balançando bem, balançando bem Balançando bem, balançando bem E balançando bem E balançando bem E balançando bem Você chegou, encontrou tua parte vazia Me entregou seu amor, seu carinho Acabou com a minha solidão O seu amor é uma lua de mel, meu amado Ilumina meu céu estrelado Minha doce anunciação, confesso, confesso Adorei seu louco, adorei seu louco Pra ver todo esse amor me conquistar Te peço em você, não me abandone não Não deixe nossa chama se apagar Quero ouvir você Eu quero te beijar, te abraçar Preciso desse amor Enquanto anoitecer Confessar que eu amo você Eu quero, eu quero Eu quero te beijar, te abraçar Preciso desse amor Enquanto anoitecer Confessar que eu amo você Suigari Graviçou Na percurso Marcelo Leandro Olímpio Marcelo Souza Deixa eu tomar minha marca Adorei seu louco É maravilhoso Quero emprestar no carnaval Toda trabalhada na transparência Que som é esse? Que som é esse? Que som é esse? Que, 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 que Que som é esse? Que som é esse? Que som é esse? Eu canto essa music Quando agimos Alô, vamos conhecer Essa que vocês querem É o som do do bom Arrepio o corpo e a alma E tá feliz essa noite Joga o zima Alô, Vanessa Vem O som é esse, mano Que o povo tá dançando Que vem de lá pra cá É um som diferente Que alucina a gente Faz dançar Eu ouço o resto do bom Violina e a cocô Que não deixa ninguém parado E lá no fundo tá rolando O som que vem empurrando É o viripal mentalizar Eu ouço o resto do bom Violina e a cocô Que não deixa ninguém parado E lá no fundo tá rolando O som que vem empurrando É o viripal Tá, tá, tá Arrasando toda a marcha Tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do viripal mentalizado Arrasando toda a marcha Tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do viripal mentalizado E lá no fundo tá rolando o som que vem empurrando É o viripal mentalizado É um som diferente Que alucina a gente E faz dançar Mistura de tambor Violina e a cocô Que não deixa ninguém parado E lá no fundo tá rolando o som que vem empurrando É o viripal Arrasando toda a marcha Tá balançando o chão da praça Todo mundo arrepiado Curtindo o som do viripal mentalizado Arrasando toda a marcha Tá balançando o chão da praça É todo mundo arrepiado Curtindo o som do viripal mentalizado E lá no fundo tá rolando o som que vem empurrando É o viripal mentalizado É uma mistura de tambor Violina e a cocô Que não deixa ninguém parado E lá no fundo tá rolando o som que vem empurrando É o viripal Tá 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 Arrasando toda a marcha Tá 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 Balançando o chão da praça Tá 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 A todo mundo arrepiado Curtindo o som do viripal mentalizado Tá 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 Arrasando toda a marcha Tá balançando o chão da praça Tá 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 A todo mundo arrepiado Curtindo o som do viripal mentalizado Tá 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 Balançando o chão da praça Tá 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 A todo mundo arrepiado Curtindo o som do viripal mentalizado Arrasando toda a marcha Balançando o chão da praça Tá 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 A todo mundo arrepiado Curtindo o som do viripal mentalizado Agitos Cadê a galera do Flamengo? Tem flamenguista aí? Cês tão cansados? Tem uma galera bebendo lá perto das barraquinhas de drink Tem uma galera lá, ó Galera animadaça, ó Vamo que vamo Agitos, agitos O que está acontecendo com você? Tá tão diferente Beijo não é mais como era antes A gente briga quase toda hora Cê diz que vai embora Mas não vai Meu bem, eu tô sentindo falta da sua pegada Na hora do amor Você me dominava Fazia de um jeito que eu ficava flutuando E você sempre subia Descia, subia, descia Outra rebola, tinha, tinha, tinha Você subia, subia Descia, outra rebola, tinha Mãe, agora sobe Agora sobe Desce, sobe Outra rebola, tinha, tinha, tinha Você subia, descia Subia, descia Outra rebola, tinha Vê, vê, vê O que está acontecendo com você? Tá tão diferente O beijo não é mais como era antes A gente briga quase toda hora Cê diz que vai embora Mas não vai Meu bem, eu tô sentindo falta da sua pegada Na hora do amor Você me dominava Fazia de um jeito que eu ficava flutuando E você sempre subia E você sempre subia Chama Rebola, rebola, rebola Você subia Subia, subia, subia E na rebola, tinha, tinha Você subia Você subia Oh, na rebola, tinha, tinha Você subia Descia, subia Descia E na rebola, tinha, mãe Você subia Chama Quem sabe ganga comigo Chega pra cá Solta o bode Solta o bode Solta o bode Solta o bode E aí? Eu te amava Eu não posso negar Também sofri Eu não posso medir Aprendi a viver sem você Superei a ilustratinha E aí, meninas Agora vem ver que eu quero sofrer Vou te ensinar como se bota pra fuder Quero ouvir vocês Eu desco empinando a bunda Subo com a mão no cabelo Quero de ladinho Eu quero Eu desco empinando a bunda Subo com a mão no cabelo Quero de ladinho Quero falar o que eu levo Se eu me invocar Eu desco empinando a bunda Subo com a mão no cabelo Que lindo, hein? Na boquinha Eu desco empinando a bunda Subo com a mão no cabelo Quero de ladinho Quero de ladinho Quero na boquinha Eu levo Vou largar, solta o L Solta o A, solta o A Canta pra mim, canta pra mim Também de ouro eu posso ligar E tá sofrendo, não dá pra mentir Para de ser boba, que eu te quero bem aqui Você também não vai ficar sozinha Encontra o marcado, a gente Diz que vai, mas não pensa em voltar Sabe que a gente tem tudo a ver Só descer, só descer Eu desço empinando a nuca Subo com a mão no cabelo Quebro de ladinho, quero Na boquinha eu levo o dedo Desço empinando a nuca Subo com a mão no cabelo Quero de ladinho, quero E se eu me enloquecer Desço empinando a nuca E quero de ladinho, quero Na boquinha eu levo o dedo Desço empinando a nuca Subo com a mão no cabelo Quero de ladinho, quero Sabe o que eu levo o dedo? Se eu me invocar Se liga aí Se ele não te quer mais, bebê Vem pro luau de carnaval de cultura em cima Tá bom, bom, hein? Tá pensando que eu sou o quê? E sempre que eu quero não tá disponível Eu abri minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de azer Eu gosto até dessa louca Mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso Quem tá perdendo é você Oi Te liguei Te liguei Deve estar ocupado Tudo bem, tô com outro contatinho Te liguei Deve estar ocupado Tudo bem, tô com outro contatinho Quem mandou você brincar Tu foi sentar em outro lugar Quem mandou você brincar Tu foi sentar em outro lugar Senta, 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 senta Que delícia Quem mandou você brincar Será? Quem tá pensando que eu sou o quê? E sempre que eu quero não tá disponível Se eu abri minha agenda pra tu ver Eu tô com bom de azer Eu gosto até desse louco Mas tá brincando comigo Sempre que eu sou o quê? E sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com bom de azer Tudo bem, tô com outro contatinho Eu te liguei Deve estar ocupadinho Tudo bem E quem mandou você brincar Eu tô sentando em outro lugar E quem mandou você brincar Eu tô sentando em outro lugar Senta, 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 senta Vai E senta, senta Eu tô sentando em outro lugar E quem mandou você brincar Eu tô sentando em outro lugar E quem mandou você brincar Eu tô sentando em outro lugar Eu tô sentando em outro lugar Senta, me prepara Senta, 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 senta Eu tô sentando em outro lugar E quem mandou você brincar Tá na raça e na cor Se tem colete no corpo Mostra aí pra ver se é bom Tá no peito Tá na raça e na cor Se tem colete no corpo Mostra aí pra ver se é bom Swingueira levada e cruaçada batendo no peito Eu sou o parã, com a morte aqui Cada um dos seus cheios Swingueira levada e cruaçada batendo no peito Eu sou o parã, com a morte aqui Cada um dos seus cheios Pra mim, pra você Pra ele, pra ela Pra mim, pra você Pra queixar, que só nos leva Pra ele, pra ela Pra mim, pra você Pra queixar, que só nos leva Eu tô como um fecheiro que gosta de festa Pra descer, pra quebrar Pra mexer, pra santar Pra quebrar, pra mexer, pra santar E solte o corpo todo E vai na quebradinha 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 Chama aí, chama aí, chama aí E o balanço é assim, galera Joga pro lado, pro outro, pro outro E mexe comigo, ouvei minha linda E faz que eu digo, sou seu negro E mão na cabeça, até o chão Vai na minha linda, pós-presão Siga a batida do coração E mexe comigo, ouvei minha linda E faz que eu digo, sou seu negro E mão na cabeça, até o chão Vai na minha linda, pós-presão Siga a batida do coração Eu nasci E carinho, vou te dar Meu amor, é você Eu nasci pra te amar E carinho, vou te dar Meu amor, é você Não importa o que acontecer E quando você passa por mim Quando você passa por mim Quando você passa por mim O balanço é assim, por cura e cinza Joga aí, pro lado, pro outro Ah, 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 eu te sinto E mexe comigo, ouvei minha linda E vem minha linda, pós-presão E faz que eu digo, sou seu negro E mão na cabeça, até o chão Vai na minha linda, pós-presão Siga a batida do coração Oh, mexe comigo, ouvei meu linda E vem minha linda, pós-presão E faz que eu digo, sou seu negro E mão na cabeça, até o chão Vai na minha linda, pós-presão Siga a batida do coração Danada Eu nasci pra te amar E carinho, vou te dar Meu amor, é você Não importa o que aconteceu Eu nasci pra te amar E carinho, vou te dar Meu amor, é você Não importa o que aconteceu Quando você passa por mim Quando você passa por mim E o balanço é assim Vem comigo, puxa o dedo Banda a gente, tem moleza Não pode parar, para viver Zumba de montanha Vanessa, zumba de montanha Galera de montanha presente na área Mandar uma aula especial Prefeitura de Mucreci Doutor Osvaldo João Júlio Câmara dos Vereadores E a toda galera que realizou Essa festa linda E cai uma vez Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Você fala que me ama só pra me prender Se você sentisse amor Tanto difícil sabe fazer Se me desse amor do jeito que me dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Você fica me iludindo E eu fico nu Fico nu No bar caindo Você fica me iludindo E eu fico nu Fico nu No bar caindo Se você sentisse amor do tanto que você sabe fazer Se me desse amor do jeito que me dá prazer Mas você vem e vai Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Sei ficar me sina Sem ficar me iludindo E eu fico nu Fico nu No bar caindo Se fica me iludindo E eu fico nu Fico nu No bar caindo Chora, não perdoe 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 Agora pensa aí no casalzão, ou não A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também chega e sempre volta Sabe se os casal no vela, quem toquei para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz E a gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também chega e sempre volta Sabe se os casal no vela, quem toquei para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz E a gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também chega e sempre volta Sabe se os casal no vela, quem toquei para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Aqui não, aqui é casal raiz Quem sabe canta comigo aí Sou reergueiro, fé, castelo, ferro e martelo Reconquistar o que eu perdi Eu sei que vão tentar me destruir, mas eu me reconstruí Voltar mais forte que antes Quando a maldade aqui passou E a tristeza fez abrigo Luz lá no céu me visitou Me fez morar em mim Quando o medo se apossou Trazendo guerra sem sentido A esperança que ficou Segue vibrando e me fez voltar Para vencer, me levantar E assim crescer Põe o cerrado, olhos fechados Eu levanto a mão pro alto e grito Vem comigo que é do ponto de pesadão Pesadão, deixarei perdendo os meus castelos Vozes e ets Só assim não me perdi Em sonhos infinitos Vozes e gritos Pra chamar quem não consegue ouvir Vejei em porto pra Austrália Pronto pra batalha Já vem seguida, sempre a seguir Se tentar nos parar Não é bem assim Vingaremos mais bem forte do que antes Do sul ao norte Sonoros valores Música da alma pra sábios e forte Queime a fronte A gente não pode E ostentação é nosso som Só do ponte, ponte, ponte pesadão Pesadão, pesadão, pesadão Pesadão, pesadão, pesadão Pesadão, pesadão, pesadão Pesadão, pesadão, pesadão E aí? Se o delícia é chique Nossa é pau a pique E não mata o pique Fortalece a equipe O som do repique Peço que amplifique Toque em Moçambique Sabe as faladas Nasso companhia Música Traz no seu caminho Atitude, bola, rap, brisa Te alerta, hip Como raio de indivisa Como imperatriz As amizades, velas, novos castelos Eu sou ponte, 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 ponte pesadão Pesadão, pesadão, pesadão Pesadão, pesadão, pesadão Pesadão, pesadão, pesadão Pesadão, pesadão Pesadão, pesadão, pesadão Pesadão, pesadão, pesadão E mexeu no fogo pra quê? Se ela já tava quietinha Agora que se espalhou, dá nada, perdeu a linha Pra juntar dá trabalho, sim, pra juntar dá trabalho, viu? Não quero que o fogo se apague, eu quero mesmo que se espalhe Pra quê? Por quê? Completa aí pra ver Alvo Brasil, ela pede, espera, desce, ela só me quer Alvo Brasil, ela é flex, 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 ela é flex E mexeu com fogo pra quê Se ela já tava quietinha Agora que se espalhou Da nada perdeu a linha Pra juntar dar trabalho Sim, pra juntar dar trabalho Não quero que o fogo se apague Quero mesmo que se espalhe Pra quê? Por quê? Como é daí? Pra quê? Alô, azul, lima, neleflex Que ela desce, ela sobe E aí, 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 aí, e 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 aí Chama aí, chama aí, chama aí Achitos, achitos Tras meninas que gostam de academia A mamãe gosta de academia Toda fit, ela malha todo dia Vai ficar sarada pra esse verão Ela sobe e desce, mas infelizmente teve confusão Você se machucou a noite, mãe, eu cuido com carinho Passa, que passa, passa de mim Passa, que passa, que passa de mim No ovinho, na barriguinha, no popô E passa, que passa, que passa de mim Passa, que passa, que passa de mim No ovinho, na barriguinha, no popô É com carinho, nem tô sozinho Que eu faço gelo, no popô É com carinho, nem tô sozinho Que eu faço gelo Você se machucou a noite, mãe, eu cuido com carinho Passa, que passa, que passa, que passa Vou no ovinho, na barriguinha, no popô E passa, que passa, que passa de mim Passa, que passa, que passa de mim No ovinho, na barriguinha, no popô Chama aí De academia Toda triste, ela malha todo dia Vai ficar sarada Pra esse verão Ela sobe décima de vez Mente teve confusão Você se machucou Aonde, mãe, eu cuido com carinho Passa, que passa, que passa Passa, que passa, que passa de mim No ovinho, na barriguinha, no popô E passa, que passa, que passa de mim Passa, que passa, que passa de mim No ovinho, na barriguinha, no popô Passa, passa, que passa, que passa No ovinho, na barriguinha Passa, que passa, que passa de mim Passa, que passa, que passa de mim No ovinho É com carinho, é com carinho É com carinho, nem tô sozinho Que eu faço gelo no seu corpo É com carinho, nem tô sozinho Que eu faço gelo Você se machucou, aonde foi ou eu fui do 개� Mas ou Pescchi, pascchi, pascchi Com pipi com a barriguinha no pão E passe, passe, passe Genou, passe, passe, passe No pipi com a barriguinha no pão Pascchi, 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 pascchi O pão E passe, passe, passe Gené, passe, passe Gené No pipi com a barriguinha No humor do joelhinho Câmara de turismo, Câmara de vereadores Fez essa festa pra essa galera maravilhosa Luau de Caraval de Mucurici Galera massa Revenho a gente teve aqui foi lindo e hoje tá ficando maravilhoso A gente vai até mais tarde hein Bora aí Joga aí Eu saio Eu bebo Eu beijo Se for preciso atender Com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor Com a errada E aí Ah minha delicinha Volta pra vida minha E ah Minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha 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 Que eu ia E aí Eu vou pra baixo E aí 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 Baixo do sol Vamos, vamos, vamos Negros, negros, negros Quando me verá pros braços Me deu um sorriso Sou eu, negro, lindo Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, negro, lindo Sou eu, sou eu Lindo, sou eu, sou eu Lute minha raça Homem, minha cor 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 Te amo, meu, eu tenho mais Te amo, meu, eu tenho mais Já já veio demais Um beijo nega Já já veio demais Olha assim, ó! Su negão Vai na barra, né? Su negão 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 Música, qualidade e agidos Su negão 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 Joga agidos Su negão Su negão Su negão Su negão É uma bomba maravilha, ó Mandar um alô especial Prefeitura Municipal de Mucurici Prefeito Doutor Osvaldo Como os vereadores fazendo essa festa maravilhosa Mandar um alô a todos os barraqueiros aí, ó Galera que tá Fazendo sua grana Vendendo, trabalhando Nesse luau de carnaval de Mucurici Casa do Artesão Grande beijo Muito obrigado pelo carinho Vamos que vamos Joga agidos Não para não Não para não E a Bissom Botou pocana, hein? Como sempre Agidos Bate na palma da mão Galera do Flamengo Galera de Mucurici Sobe, 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 sobe Vem, vem, vem Mão na cintura Se prepara Vai começar Agora eu quero que não pare Isso tá uma loucura Todos querem bailar Bota a mão no joelho Empina, treme Joga pra cima Que eu quero ver Volta pra cima, treme Bota pra cima Que eu quero ver Volta pra cima, treme Me dê, me dê, me dê Arco, me dê, me dê Treme Não pare em beber Não pare em beber Bebê, você pede 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 Subindo a ladeira Vê pro bairro Subindo a ladeira Subindo a ladeira Subindo a ladeira Baixa na palma da mão Palma da mão Palma da mão Na minha contagem Todo mundo pra frente Vem, 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 vem Pra frente Pra frente Pra trás Pra frente Pra frente Pra trás Se prepara aí Agora vai descendo Agora vai descendo E lento, amor Bota a mão pra cima sem medo Se joga nessa dança Se joga e sobe, sobe Agora vai descendo Agora vai descendo E lento, amor Joga a mão pra cima sem medo Bota a mão no joelho E pina treme Joga pra cima que eu quero ver Bota pra cima treme Me dê, me dê, me dê Me dê, me dê Não pare em beber Ei, 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 ei Não pare em beber Ei, 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 ei Subindo a ladeira 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 Descendo a ladeira Não para não, não para não, não para não Não para não Opa, eu vou já Opa, se joga Opa, eu vou já Opa, se joga aí Você é ventinho, eu vou de contora É tua peça boa, começando agora Meninos, meninos, senhor e senhora Todo mundo indo pra festa da hora Vai pra de vez, na situação do tempo vai lá A boa continuou te ver Tem que estar neste movimento Não consegue mais parar Loucura é dessa lá me Doi, doi, doi Doi, 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 doi Doi, 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 doi oi, doi, doi Doi, 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 doi doi Opa, eu vou já Opa, se joga Opa, eu vou já Opa, se joga Você vem de índio, eu vou de toda hora Eita, festa boa, começando agora Meninos, meninos, senhoras e senhores Todo mundo indo pra festa da hora Vindo barriga de vez, nós quando não vou bailar Mas vou continuar de ver Eita, minha história, não consegue gastar Meu furo é essa lameta Swing, leva muita gente, aonde quiser levar O sol sai quando é dançar, sem parar de rebobar Opa, eu vou já Opa, se joga Opa, eu vou já Arriba! Opa, eu vou já Opa, se joga Opa, eu vou já Opa, se joga Já é carnaval, cidade Acorda pra ver Já é carnaval, cidade Acorda pra ver A chuva passou, cidade O sal vem O sal vem A chuva passou O sal vem Ae Brincar de menino Fazendo menina É margem, verão É lua de dia O cidade volta Bate na mão da mão Joga a mocinha pra cima O sal vem Quero viver Quero viver Quero viver É na delícia Quero gozar Quero gozar É na delícia É na delícia Meu amor Quero viver Quero viver É na delícia E te fazer gozar E viver Quero viver É na delícia E me fazer gozar E viver Quero viver É na delícia E gozar por você Joga estima De janeiro a janeiro Só tomo água de coco Gasto todo o dinheiro Seu poço e gaúco De janeiro a janeiro Só tomo água de coco Gasto todo o dinheiro Roco E a solução É fazer a plantação Meu irmão A plantação de coco Deu uma cavada No fundo do meu quintal O ponto sai legal Vou fazer uma cena de pau Já valei tudo O que é pra ver Jogo 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 Ei Eu plantei aqui Meu senhor Faça amor Eu plantei aqui Que pegou Mas eu plantei aqui Meu senhor Eu plantei aqui Que pegou Eu plantei aqui Meu senhor Eu plantei aqui Que pegou Eu plantei aqui Meu senhor Eu plantei aqui Que pegou Balança com o Curexia Valeu a coporanga Muito obrigada Depois volta na chugueira Joga aí Não para não Vem, vem, vem Lua de carnaval Onde carnaval Onde Carnaval Esse é o ponte Pra te espiar Eu dou a volta No seu mundo Eu pulo Seu muro Pra te encontrar Eu dou a volta No seu mundo Eu pulo Seu muro Faço o que quiser De brincadeira Carroção no céu Selva branca Eu vi nascer em cada estrela Novidade E que muro no seu mundo Era saudade O que não dizer Nosso terreno E moranguinho no copinho Esperando por você Quanto mais sorvete Quero seu calor Quanto mais desejo de amor Quanto mais desejo Quero seu calor Quanto mais sorvete De amor Quanto mais sorvete Quero seu calor Quanto mais desejo de amor Quanto mais desejo, quero sempre amor Quanto mais sorvete de amor Faço o que quiser de brincadeira Carroçal no céu, selva branca Eu vi nascer em cada estrela novidade Vi que o brilho do seu mundo era saudade Por que não dizer, posso derreter E moranguinho no copinho esperando por você Quanto mais sorvete, quero o seu calor Quanto mais desejo de amor Quanto mais desejo, quero o seu calor Quanto mais sorvete de amor Quanto mais sorvete, quero o seu calor Quanto mais desejo de amor Quanto mais desejo, quero o seu calor Quanto mais sorvete de amor Para não, para não A lombadinha, a lombadinha Se prepara aí Ei, ei Não se invade, a gente é para Nós somos sal e mar Não deixe o nosso amor fugir Tem tomada, guardada, ver o mal puxar Na tua pra se distrair Não emende compromisso Acho bom parar por isso Tem alguém que te quer Não me responsabilize Tudo é bem você comigo Sem você tudo é pequeno Tudo fica mais ou menos Ah, vem cá Não tira o doce do amor Da sua criança Ah, vem cá Não tira o doce do amor De quem te ama Ah, vem cá Não tira o doce do amor Da sua criança Ah, vem cá Não tira o doce do amor De quem te ama, Catarina Alô, Paulinha Lima Paru, guarda, nada, veio pra puxar Na rua pra te distrair Não invente compromisso Acho bom parar por isso Tem alguém que te quer Tem alguém que te quer Não me resta, sabe, Liz Tudo é você comigo Sem você tudo é pequeno Tudo fica mais ou menos Vem cá, não tira o doce na boca Da sua criança Vem cá, não tira o doce na boca De quem te ama Vem cá, não tira o doce na boca Da sua criança Vem cá, não tira o doce na boca De quem te ama Arriba! Não invente compromisso, bora Não invente compromisso Sua camisa é maravilhosa Tem alguém que te quer Não irresponsabilize Tudo é ver você comigo Sem você tudo é pequeno Tudo fica mais ou menos Ah, vem cá Não tira a doce da boca Da sua criança E aí? Ah, vem cá Não tira o doce da boca De quem te ama Ah, vem cá Não tira o doce da boca Da sua criança Ah, vem cá Não tira o doce da boca De quem te ama Chama aí, chama aí, chama aí É tempo de alegria É tempo de alegria Eu sinto esse momento Eu sinto esse momento É tão bonito esse par de mãos E todo mundo assim Tentando junto É maravilhoso É amor Felicidade transformando em mim Tem tanto tempo de alegria E aí? Tem tanto tempo a nossa união E aí? É tempo de alegria E aí? É tempo de alegria É tempo de alegria E aí? É tempo de alegria É tempo de alegria Ele é tempo de alegria E aí? Felicidade transformando em mim Aleguia, aleguia Nome dela é pronta, sobrenome um oulito Se o assunto é babado, ela não leva falta, ela leva o talento Coitadinho do ex que perdeu sua vez Quando ela chega, ela causa a boca, é uma, mas deve pro três Com as amigas ela fecha Toda trabalhada na beleza Perigosinha Sempre vê que ela é chandinha Quando bebe e briga Louca, 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 louca Perigosinha Tá cheia de mal Quando bebe e briga Louca, 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 louca Perigosinha Ai, 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 ai Perigosinha Ai, 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 ai Coitadinho do ex Que perdeu sua vez Quando ela chega ela boza A boca é uma, mas bebe com três Com as amigas ela fecha Não tô trabalhando na beleza Perigosinha Sem beber, ela é santinha Quando bebe, fica louca, 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 louca Perigosinha Tá cheia de marzinha Quando bebe, fica louca, louca Perigosinha Ai, 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 ai Perigosinha Ai, 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 ai É que a mocinha agora sabe que essa tal de liberdade é muito mais de ter coragem Que o chamado tá do lado de meu bem Oh, meu bem Deixou de ser a madalena repetida Própria vida não dá vida de ninguém Não deve nada a ninguém Joga aí Perigosinha Perigosinha Sem beber, ela é santinha Quando bebe, fica louca, 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 louca Perigosinha Tá cheia de marzinha Quando bebe, fica louca, 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 louca Perigosinha Ai, ai, ai Ah, perigosa Ai, 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 ai Ah, perigosa Quem gostou faz barulho? Comecei o seu nome, gosto do seu revolado Rodrigues, vem comigo Chegou o mulherão da zorra que você respeita Tá louca, tá solteira, tá pra onda Poderosa, cheirosa Sabe o que quer Ninguém segura essa metralhadora de fecha Ela passa Maravilhosa, bebê! Abaixo que atira Abaixo que atira Abaixo que atira Abaixo que atira Deixa ela passar Maravilhosa é ela Vem! Abaixo que atira Abaixo que atira Abaixo que atira Abaixo que atira Chegou o mulherão da zorra que você respeita Tá louca, tá solteira, tá pra onda Poderosa, cheirosa Sabe o que quer Ninguém segura essa metralhadora E deixa ela passar Maravilhosa Abaixo que atira Abaixo que atira Abaixo que atira Abaixo que atira Deixa, deixa, deixa Deixa ela passar Maravilhosa é ela Vem! Vem! Abaixo que atira Abaixo que atira Abaixo que atira Abaixo que atira É só deixar Deixa ela passar Maravilhosa Vem! Abaixo que atira 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 Abaixo, vem, vem A voz que é tiro 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 Quem sabe cantar comigo aí? A voz que é tiro De semana, tô preparado Chama as meninas, os parceiros, hoje o uísque Vim de semana, tô preparada Chama as meninas, os parceiros, hoje o uísque é liberado O pipi pra hoje é festa Elas bebem a gente, elas bebem a gente A palminha, a norinha, tá pedindo pra sentar Elas bebem a gente, elas exercitam A palminha, a norinha, tá pedindo pra sentar Senta, 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 senta A palminha, a norinha, tá pedindo pra sentar Elas bebem a gente, elas bebem a gente A palminha, a norinha, tá pedindo pra sentar A palminha, a norinha, tá pedindo pra sentar A palminha, a norinha, tá pedindo pra sentar O que tem pra hoje é festa Elas bebem a gente, elas bebem a gente A palminha, a norinha, tá pedindo pra sentar Elas bebem a gente, elas bebem a gente A palminha, a norinha, tá pedindo pra sentar E aí, a norinha, tá pedindo pra sentar Onde o baila é de verdade E aí, a norinha, tá pedindo pra sentar Onde o baila é de verdade O que tem pra hoje é festa ou tem bar Elas bebem a gente pra um, pra um A novinha, a novinha tá pedindo pra sentar Elas bebem a gente pra um, pra um A novinha, a novinha tá pedindo pra sentar Ei, 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 sentar Senta, 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 senta Senta, senta Senta, 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 senta E aí? O que tem pra hoje é festa ou tem bar O bambu tá querendo? Se prepara aí, se prepara aí, se prepara aí JBL tá tocando Elas estão preparadas As histórias estouradas Na playlist só rola pipoco Manda ligita os metidos louco No camarote ou na pipoca Elas botam pra descer Caloria que é o quê? Caloria que é descer A morena preparada Louca pra levar a sarra O bambu tá o bambu tá o bambu Essa aqui tá vendendo Essa voz Essa, 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 esse, ó Todo mundo A gente tá sendo bom Volta a janela A gente tá sendo bom Volta a janela Ela tá preparada Com a garrafa na mão Ela domina tudo Mexendo com o fosão Ela tá preparada Com a garrafa na mão Ela domina tudo Mexendo com o fosão A gente tá sendo bom Tudo Todo mundo Subindo e descer A gente tá sendo bom Volta a janela JBL tá tocando Elas estão preparadas As histórias historadas É a minha sacada Na feliz só rola o pico Toda a gente nos vendendo o outro Do cabalho achou na pitoca É a foto pra ver A lourinha quer o quê? A morena quer mexer A lourinha preparada Louca pra me passar Não tô dando em volta de ricos Isso aqui tá perdendo Essa dança é sensível Segura assim, segura assim Segura Segura Assim, ó Vocês sabem a dança? Vamos fazer comigo? É assim, ó Comigo assim, ó Direita Esquerda No céu Chamo Direita 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 Esquerda No céu Chamo Direita 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 Ver Vê 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 Ela tá preparada, vai garrafar na mão Ela domina tudo, mexendo com a bolsão Ela tá preparada, vai garrafar na mão Ela domina tudo Que lindo, hein? Ela tá preparada, vai garrafar na mão Vem que vem, que vem com tudo Agidos, agidos Deixa eu ver aí Deixo você louco de vontade Pra ficar home Te olho com cara de safado, contigo Porque essa noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá no carro que você vai ver, quer ouvir Dentro do carro Vai descer dentro do carro Vem, 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 vem E senta, 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 senta pra valer o menos Senta, 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 senta Caralho Senta, 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 senta E senta, 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 senta Você entra, me senta, me senta pra valer o menos Senta, 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 senta Me senta, 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 senta Pra valer o menos E deixo você louca de vontade Pra ficar comigo te olho com cara de safado E porque essa noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá no carro que você vai ver, quer ouvir Hoje vai ter outro dia Vem, vem, vem você, amor Vem cá, vem cá Dentro do carro Vem cá Pode vir, pode vir Não, só um, só um, só um E senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta E senta, e senta, e senta Pra valer a pena Senta, senta Segura o swing, eu chico, segura o swing, segura o swing Segura o swing, eu chamei uns bailarinos pra fazer um swing aqui Deixa o pessoal entrar pra dançar Pode deixar, pode deixar Mas vão esperar aqui, vão esperar um pouquinho Chegam vocês três primeiro, vem cá Vamos ver se essa galera tá boa de cintura, hein Vem cá, amor, vem cá, amor Que bebo, tá com vergonha Ficou, vem cá Olha o swing desse cara Joga mais baixinho, mais baixinho, bem mais baixinho Mais ou menos assim, ó Gente, esse todo trabalhado na delícia O nome dele com esse corpo sarado Rodrigues Olha, chega, derrubou o copo de tão bonito Vem comigo, primeiro Rodrigues, tá? Joga, Rodrigues Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Dentro do carro Hoje, vira pra galera E faz o swing, Rodrigues Vai, vai, vai E senta, 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 senta Pra valer a pena Segura, 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 segura Rodrigues, agora você pode ficar ali no cantinho E agora vai vir Você botou Quem gostou de Rodrigues dá um grito Vem cá Vem cá Patrick Patrick quem? Ó Jair Cê daqui Ó aí, hein Vai, hein Vem Dentro do carro Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Vai, sim Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Só senta, só senta Vem E senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, senta, senta Caraca Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta E senta, e senta E senta pra valer a pena Senta, 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 senta E senta, 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 senta Pra valer a pena Muito obrigado Segura, siga, gente Muito obrigado Patrick, Jair, Rodrigues Valeu Quem gostou faz barulho Chega aí, ô Sônia Chega aí, chega aí Agora eu vejo vocês Deixo você louca de vontade Pra brincar, comer Te olho em uma pena de sal Porque essa noite Entrou-se uma silvete Dentro do carro Hoje vai ter Vai ter sim Dentro do carro Hoje Meninos, bota focando Jair aí, vem, vem E senta, 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 senta Pra valer a pena Caraca Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Jogou! E senta, e senta, e senta, e senta E senta, 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 senta E senta, 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 senta Pra valer a pena Joga o Sônia aí, joga o Sônia aí Quem gostou faz barulho Valeu galera Pô Carol Hoje eu vou chegar chegando Melhor ir se preparando Fala pro dono do bar Que é pra ele não se atrasar Sou de buzina Carro com cortina Certeza que hoje tem Ninguém aqui é de ninguém O mundo gira Depois da testila Só o som do carro E hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo Várias alvinhas descendo Eu já tô vendo Várias alvinhas descendo Vai descendo Vai descendo Várias alvinhas descendo Eu já tô vendo Várias alvinhas descendo Eu já Eu disse vai Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vem Hoje eu vou chegar chegando Melhor ir se preparando Fala pro dono do bar Que é pra ele não se atrasar Sou de buzina Carro com cortina Certeza que hoje tem Ninguém aqui é de ninguém O mundo gira Depois da tequila Galera de Bucurici Se joga aí Vem Eu já tô vendo Eu já tô vendo Várias alvinhas descendo Vai descendo Vai descendo Várias alvinhas descendo Vai descendo Vai descendo E várias alvinhas descendo Eu já tô vendo Várias alvinhas descendo Eu já Eu disse Várias alvinhas descendo Vai descendo Joga aí Joga aí Logo, nós fizemos Oi, tudo bem? Deve ter me preocupado Alô, com seguranças Cadê o grito das santinhas? E aí, e aí? A santinha perdeu o juiz Tomou uma e já falou Quando bebe, ela é um perigo Sai beijando de boca em boca A santinha perdeu o juiz Tomou uma e já falou Quando bebe, ela é um perigo Sai beijando de boca em boca Com a garrafa de risco, a santinha Com a garrafa de tequila, a santinha Se acabou a bebida, a santinha Let's go, baby Com a garrafa de risco, a santinha Com a garrafa de tequila, a santinha Se acabou a bebida, a santinha Abastece, que ela Abastece, que ela Abastece, que ela Abastece, que ela A santinha perdeu o juiz Tomou uma e já falou Quando bebe, ela é um perigo Sai beijando de boca em boca em boca A santinha perdeu o juiz Tomou uma e já falou Quando bebe, ela é um perigo Sai beijando de boca Com a garrafa de tequila, a santinha Se acabou a bebida, a santinha Com a garrafa de risco, a santinha Com a garrafa de tequila, a santinha Se acabou a bebida, a santinha Abastece, que ela Abastece, que ela Abastece, que ela Abastece, que ela Mais uma vez comigo A santinha perdeu o juiz Tomou uma e já falou Quando bebe, ela é um perigo Sai beijando de boca em boca A santinha perdeu Gabiçom, Gabiçom Quando bebe, ela é um perigo Sai beijando de boca em boca Com a garrafa Com a garrafa de tequila, a santinha Se acabou a bebida, a santinha Com a garrafa de tequila, a santinha Com a garrafa de tequila, a santinha Se acabou a bebida, a santinha Para a chama, a violeira e... E aí? E aí? Vidro, foguê, rolando vários mecs Só no último volume, estupando o filipo e o réde Tudo que eles gostam, eu sou uma renda demais A negona é sagaz, é o que te satisfaz Vai, 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 vai Várias donadinhas no contatinho do pai Eu faço amor gostoso é o que me satisfaz Eu disse várias donadinhas no contatinho do pai Várias donadinhas, baby Vem pro comer Rolando vários becks, sonhando o último botão Escutando Felipe e Regis Tudo que eles gostam, eu sou uma realidade a mais A negona é sagaz, é o que me satisfaz Vai! Várias donadinhas no contatinho do pai Eu disse várias donadinhas no contatinho do pai Eu faço a língua no seu corpo e você se mudar Eu disse várias donadinhas no contatinho do pai Várias donadinhas no contatinho do pai Várias donadinhas, baby Agidos E aí? Tudo certo? Eu vou... Vou me despedir de vocês A gente vai fazer as saideiras Muito obrigada pelo carinho Mas não vai embora não Não vai parar agora não, tá? Mandar um alô pro prefeito Doutor Osvaldo João Júnior Nosso secretário de turismo Aos vereadores Muito obrigada Muito obrigada pelo carinho Recepção maravilhosa Gabson, você é o cara Galera aqui do som Trata a gente com muito carinho Valeu! Vamo que vamo, Agidos É o que agora? Vamo aí! Agidos 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 Agitaê 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 Pra ficar legal Agitaê Hey! Agitaê Agitaê Já é carnaval Hey! Vamos, vamos, vamos Quando a paz estou contido O vento só raiar Minha tarela tá no clima Não quero mais parar Esse é o som da banda Gidos que a galera canta Joga, joga, joga Agitaê Hey! Agitaê Agitaê Pra ficar legal Agitaê Hey! Agitaê Agitaê Já é carnaval A banda passa Estou curtindo O vento só raiar Minha galera tá no clima Não quero mais parar Sinto o som da timaleira Metaleira Esse swing contagia E a galera canta Joga, 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 joga aí Agitaê Hey! Agitaê Agitaê Pra ficar legal Agitaê 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 Já é carnaval Agitaê 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 Pra ficar legal Agitaê 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 Na mão da massa estou continuando o sol Minha galera lá no clima não quer mais parar Sinto o som da timbadeira, metadeira Esse é o som da banda, gente, os que a galera cantar Vem, 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 vem Agita aí, agita aí, agita aí Pra ficar legal Agita aí, agita aí, agita aí Já é carnaval Agita aí, agita aí, agita aí já Agita aí, agita aí, agita aí já é carnaval Joga a mãozinha pra cima passando energia Sacode, sacode, sacode Lua de carnaval Procure-se focando Vem, sai, sai, sai E vai passar, tá passando, já passou Não precisa gasolina, o combustível é o nosso amor E vai passar, tá passando, já passou Corre, 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 vai em cima Vai no pique do motor Do corredor Nem eu cria Beija, beijou No calor, no calor Sorria, quer de graça Joga em cima, vem, vem E vai passar, tá passando, já passou E vai passar, tá passando, já passou Corre, corre, vai em cima, vai no fim que não voltou No corredor, e eu fui a beijar, beijou No calor, no calor, sorria que é de graça Joga, joga em cima Eu tô no globo, no globo, eu tô no meio Meu coração acelera, eu fico sem greio Eu tô no globo, no globo, eu tô no rio Tela em mirada, eu vejo o som do rio Eu tô no globo, no globo, eu tô no meio Meu coração acelera, eu fico sem greio Eu tô no globo, no globo, eu tô no rio Tela em mirada, eu vejo o som do rio Oh, ai, 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 ai Oh, ai, 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 ai No corredor, e eu queria Beijar, beijou, no calor, sorria que é de graça Para de aí Eu tô no globo, no globo, meu coração acelera, eu fico sem greio Eu tô no globo, no globo, eu tô no rio Tela em mirada, eu vejo o som do rio Eu tô no globo, no globo, eu tô no rio Meu coração acelera, eu fico sem greio Eu tô no globo, no globo, eu tô no rio Tela em mirada, tela em mirada, tela em mirada, tela em mirada, eu vejo o som do rio Tripulantes da nave ambulante Continua a felicidade Pregate, repate, sabe, sabe Desfrutar dessa energia do calor Que vem da rua Pregate, repate, repate, sabe, sabe Desfrutar dessa energia do calor Que vem da rua, me beija Me beija Me leva Me deixa mais roteiro Pra frente, pra frente, frente A nossa vida vai Nossa vida vai Pra frente, pra frente, frente A nossa vida vai Como quando eu fico Pra frente, pra frente, frente A nossa vida vai Nossa vida vai Pra frente, pra frente, pra frente A nossa vida vai Como quando eu fico E aí? Tripulantes da nave ambulante Bom destino, afeliz Para Rodrigues Pregate, repete, 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 repete Quem sabe, sabe, sabe Desfrutar dessa energia do calor Que vem da rua Me beija Pregate, repete, 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 repete Me beija Me deixa mais roteiro Pra frente, pra frente, pra frente, frente A nossa vida vai, nossa vida vai A nossa vida vai, como o nome do Pico de Deus Liberta, liberta E deixa nós com frente, com frente, com frente, 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 frente A nossa vida vai, pra frente, pra frente, frente A nossa vida vai, como o nome do Pico de Deus A nossa vida vai, nossa vida vai A nossa vida vai, como o nome do Pico de Deus Pra frente, pra frente, frente, pra frente, aqui A nossa vida vai, nossa vida vai Pra frente, pra frente, frente, pra frente, pra frente A nossa vida vai como um modo figurino A nossa vida vai, nossa vida vai A nossa vida vai como um modo figurino A nossa vida vai como um modo figurino Parará, 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 parará Muito obrigado pelo carinho de vocês Valeu, Mucurici, pelo carinho Ao prefeito, doutor Oswaldo, João Júnior, muito obrigado Câmara de Vereadores, valeu A bunda tá boa, ninguém vai sair desse lugar Quem não veio perdeu, a festa não para Ficar com você, no meio da multidão É mais que prazer, é pura emoção Quem não tá cansado, joga aí em cima Sai, sai do chão Valeu, sai, sai, vem, vem, vem Eu não vou embora Valeu, Gabi, só Eu não vou embora Vite aí, levante a mão Bate palma, sai do chão Vite aí, levante a mão Bate palma, sai do chão Eu não vou embora Valeu Eu não vou embora Obrigado pelo carinho, gente Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Valeu, valeu Na guitarra Max Souza Achitos, achitos